Muito bom dia, 7 de janeiro de 2023, bom dia, ouvintes da 99, feliz ano novo pra gente, nosso primeiro programa desse ano, a vocês do YouTube, do Facebook, do LinkedIn, do Spotify, muito bom vocês estarem aqui com a gente, um tema tão interessante, esse programa é feito pra gente, pra gente que quer se cuidar, pra gente que quer cuidar da nossa autoestima, da nossa saúde mental, emocional, física, né, porque não é só cabelo, não é só um, eu sempre vou falar isso, né, a gente tem que olhar pra dentro e perceber o que a gente pode melhorar na nossa vida, o que a gente pode aprender de bom, porque quando a gente cuida de todas as nossas áreas, tudo flui, tudo desenrola, e é muito dentro do tema da nossa primeira entrevista de hoje, a nossa convidada Bruna Andrade, ela é arquiteta, astróloga, taróloga, né, especialista em Feng Shui, e vem contar pra gente como que o Feng Shui pode nos auxiliar ou nos prejudicar na saúde, quando as coisas estão desarranjadas, né Bruna? Isso. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia pessoal. Então hoje vamos falar um pouquinho aí do Feng Shui. Isso, explica um pouquinho o que é, né, é um conhecimento aí milenar, mas explica um pouquinho pra gente entrar nessas dicas, pra gente melhorar nossa saúde. Então primeiramente, o Feng Shui, ele é um conhecimento milenar, né, do Oriente, mais especificamente da China, que ele vai trazer aí a questão da harmonia, da natureza pra dentro do nosso lar. E quando essas energias não estão em equilíbrio dentro do nosso lar, que é considerado uma extensão da nossa própria energia, ela acaba influenciando em desequilíbrios energéticos que podem ocasionar desequilíbrios na saúde mental, na saúde emocional e na saúde física também, tá? Então é muito importante que a gente consiga, né, deixar o nosso lar saudável, porque ele vai aí refletir também a nossa saúde, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de algumas situações que podem aí trazer desequilíbrios no lar, que vão refletir aí na nossa saúde. Mas antes da gente entrar nessas dicas, eu quero que você contextualize o que é que tem a ver arquitetura com o Feng Shui. Ah, sim, verdade. Então, assim, a arquitetura, o Feng Shui, ele vai organizar os espaços internos, então a gente consegue utilizar ele como alinhado à arquitetura na parte da decoração, né? Então a gente consegue aplicar o Feng Shui na parte da decoração do ambiente, então com cores, né, com formas de objetos, através de plantas, através de pedras, né, elementos da natureza em geral, e aí a gente pode colocar essas organizações dentro do projeto de decoração, né? Então por isso que a gente consegue utilizar o Feng Shui aí alinhado à arquitetura, né? Principalmente na parte de interiores, tá? Então num quadro, numa posição de um layout também do ambiente, como por exemplo a cama, né, a gente nunca pode dormir de costa pra porta de entrada. Não, espera, é bom o convidado assim que já vai já falando, mas sério, deixa eu criar uma linha de raciocínio aqui pra gente entender. Por exemplo, você que tá ouvindo, tá nos assistindo, quantas vezes, e eu cheguei no Feng Shui por essa impressão, por perceber uma intuição, quando eles chegam em algum lugar e se sente às vezes mal, e não sabe por quê, né? E não é porque a pessoa é do mal, mas tem alguma coisa que incomoda, né? Ou aquele imóvel que tá na sua casa, né? Na sala, ou no quarto, e te incomoda e você não sabe o que que é. Aí eu fui, eu comecei a prestar atenção. Eu fui estudar, por que que eu entro aqui na sala da minha própria casa, da minha mãe, e é um exemplo que eu lembro disso, e eu sinto que tinha alguma coisa estagnada ali, eu fui estudar, aí eu cheguei no Feng Shui, que ela tava, aí ela explicou lá o contexto onde o sofá tava atravancando a entrada da sala, e tinha que entrar na sala, tinha que dar volta pra entrar dentro da, na sala, assim, de verdade. Então de postos pra porta. Pra porta, e aí eu fui sacando que aquilo fazia mal, né? E aí eu fui estudar, e aí eu descobri o Feng Shui. Então, às vezes a gente se sente mal no trabalho, ou em algum lugar, né? Ou sente que tá tudo lindo, mas tem alguma coisinha. Não é que você tá doida, não é que a impressão sua, não. É realmente a energia que a gente tá captando, né? E é isso que o Feng Shui traz, né? Então não é só posição de imóveis, né, Bruna? Por exemplo, é até a construção mesmo do layout na planta. Então o ideal é a gente saber essas coisas já antes de construir, né? Sim. Vamos dizer, se a situação ideal seria, né, você construir, já com uma construção de Feng Shui, pra você saber exatamente em qual área vai cair cada ambiente, e fazer tudo já harmônico, né? Mas já a gente sabe que muitas vezes não dá, principalmente em apartamento, né? Às vezes a pessoa vai comprar um apartamento, ou já vai comprar uma casa pronta. Então o Feng Shui, ele tem essa análise que a gente consegue fazer as curas, né? Os fortalecimentos, as harmonizações, pra que a gente possa criar um ambiente saudável pra gente viver ou pra gente trabalhar. Perfeito. Você falou das áreas, né? Então quais são as áreas que o Feng Shui atua? Então são nove áreas, né? Que são as nove áreas do Baguá. Então no meio sempre a área da saúde, aí temos a área do trabalho, a área do relacionamento. A área da prosperidade, a área do sucesso, a área da criatividade, a área dos amigos, a área da família e a área do relacionamento. E o que que é Baguá? O Baguá, ele é um símbolo, né, é um ectógono, de oito lados, que vai representar essas áreas aí do Feng Shui. Então a gente utiliza ele pra aplicar, né? Mas se são oito lados, são nove? São nove, é porque nove, o meio é sempre a saúde. Ah, o centro desse Baguá é a saúde, em torno é relacionamento, trabalho, prosperidade. Olha que interessante. É realmente, a saúde tem que estar no centro, porque sem ela a gente não faz nada, né? Sim. Muito bem. Então agora sim, agora a gente já entendeu que são essas oito áreas, né? As nove áreas, né? Então agora vamos entender, o que é que quando está numa posição errada, não favorece na sala, na cozinha, no quarto, pode dar alguma situação de saúde pra pessoa? Então, a gente sempre tem que ter visão do que entra, porque assim, a porta de entrada, ela é da onde vem a energia, né? Onde chega a energia no nosso ambiente construído. Então a gente sempre tem que ter visão dessa entrada. Então, quando a gente senta, né, seja num ambiente de trabalho, ou numa sala de costas pra porta, a gente perde a sensação de domínio da nossa vida, né? É como se a gente estivesse sem o controle. Dormir de costas também, né, de ponta cabeça, que a gente fala, né? Dormir com a cabeça voltada pra porta, onde você não tem a visão da porta de entrada. Ah, não pode. Não, ontem mesmo eu estava fazendo uma análise, e a pessoa estava com essa questão, né? Então ela tem muito problema de insegurança, e aí ela percebeu que a mudança da posição influencia nisso. Então assim, às vezes a pessoa acaba tendo, criando, né, sensação de insegurança, falta de confiança em si mesmo, medos, assim, que ela não entende, né? Porque ela está fora do, vamos dizer assim, da posição de mando, né? Que ela não está recebendo a energia, ela está de costas ali. E numa sala, por exemplo, ela vai, quem chega às vezes não se sente bem, como você falou, que você sentia. Porque ela traz uma sensação de não convidativa pra aquele ambiente. Exatamente. Então ela atravanca mesmo a energia, e aí às vezes quando você chega, você não se sente acolhida por aquele ambiente, que geralmente, né, a sala é aquela, você tem aquela sensação de acolhimento, e às vezes você não se sente acolhida, ou não se sente confortável ali, né? Então tem essa questão da entrada, né, de você ficar de costas pra porta, né, seja de trabalho, no trabalho também, né? Então se você ficar trabalhando de costas pra porta, assim, ter a visão, você pode também sentir essa questão de você não se sentir segura no que você está fazendo ali no trabalho, não ter confiança, né, não se sentir firme ali. Isso. Então isso é importante pra você ter autoconfiança. Então pessoas que já têm algum processo de, dessa questão de autoestima e tudo mais, esse tipo de desequilíbrio vai ali aumentar, né, essa sensação pra ela. Então por isso que é importante, por isso que no Feng Shui, quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente sempre tem uma conversa, né, porque às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, tem algum problema, às vezes, né, um desequilíbrio mental, né, na mente da parte do psicológico ou do emocional, que podem ser, né, ali auxiliadas, né, no processo de harmonização do Feng Shui. Então essa questão é importante. Outra questão também que traz problemas, assim, de, que pode afetar, né, a saúde, é a questão, é, de dormir também com a, de baixo de janela, né, vai trazer também essa questão da... A cabeceira da cama, de baixo de janela, não pode? Não, ela vai trazer também essa questão da insegurança, né, de você não se sentir seguro, porque a janela é o segundo lugar onde entra a energia, né, então essa questão também é importante. Vigas em cima da cama. A viga, ela vai trazer uma sensação, uma pressão de energia ali, né, então, quando tem uma viga exposta e ela tá bem em cima da cama ou em cima de onde você trabalha, é importante você ou fechar de forma linear, né, deixar reto, porque aquela viga vai trazer uma seta de energia e aí você pode começar a sentir dor de cabeça, né, se sentir pressionado, se sentir, muitas vezes, até enclausurado, assim, como se você estivesse sufocado. Então, é importante também essa atenção com as vigas, né, porque tem casa que tem as vigas expostas ou, às vezes, pilares, né, que criam setas de energia também, e aí você se sente incomodado de ficar naquela posição. E não sabe o que que é, né. Exatamente. Então, por isso que tudo tem que ser avaliado, né, porque é uma percepção energética. Isso. E as cores, né, que a gente tem que se atentar às cores. Você disse pra mim que em quarto não pode ter cor cinza e nem vermelho, não é? É, então, no quarto a gente pode usar cores quentes e frias, só que o excesso, né, pode vir a acarretar, né, aumentar algum processo aí de algum desequilíbrio. Então, por exemplo, cores frias em excesso. Cinza, preto, azul escuro, eles podem, em excesso, você tem um quarto todo azul ou todo cinza, né, ele pode trazer aí processos de melancolia, né, processos de falta de ânimo, né, eu tive um cliente que ele relatou isso, o quarto dele era todo cinza e ele não tinha ânimo. Ele dormia e ficava, acordava cansado, né, não se sentia animado pra celebração do dia a dia e não tinha um motivo, assim, né, palpável ali pra aquilo, né, então ele fez uma modificação ali pra movimentar a energia. Então, assim, se, por exemplo, você conversando com a pessoa antes de fazer e você verifica que a pessoa tem um processo, né, que ela já tem uma tendência, então você tem que ter uma atenção a isso, a cor. E o que faz num quarto desse? Já é cinza, já tem essas cores que não favorecem, a pessoa não tem condição de mudar a cor agora, o que que faz? Aí a gente pode trabalhar com um cristal, né, a gente pode trabalhar com cores pontuais em um elemento decorativo, né, podemos trabalhar com plantas, então a gente consegue movimentar essa energia com outra, com outros outros elementos. Ah, pode plantar no quarto? Pode plantar, isso é um mito, né. É um mito, é. Porque no quarto tem ventilação natural, onde a gente não pode manter planta o tempo todo é em um lugar que não tem ventilação natural, porque ela faz a troca, né, então aí vai acabar ficando com oxigênio ruim ali, mas no quarto pode sim, inclusive ela ajuda, né, a favorecer ali a melhoria do, a melhora do ar, né, então ela ajuda na qualidade do ar e na qualidade energética, né, porque a planta ela é um elemento natural, então ela tem o ti, né, que é a energia vital, que também chamam de prana, que vai ali auxiliar, né, no equilíbrio e na vibração daquele ambiente. Então em quartos assim, é, colocar planta, colocar cristal, então qual, qual planta? Qualquer uma? A planta aí vai depender da área do baguá que vai cair, né, mas uma planta que é padrão é o lírio da paz, por exemplo, né, é uma planta que você pode colocar em qualquer área do baguá, é a zameocuca, é uma planta que você pode colocar. Qual o nome? Zameocuca. Zameocuca, nunca ouvi falar. Ela parece até plástico, assim, ela tem uma textura bem interessante. Então tem algumas plantas que você pode colocar em qualquer área do baguá que dá certo ali, essas são algumas, tá. E aí tem também o contrário, que é quando a pessoa é muito agitada, né, e as cores a gente, ela também não tinha como, porque ela tinha acabado de fazer um projeto de decoração, por isso que é legal também alinhar, né, o projeto de decoração com a consultoria de Feng Shui. Sim. Então ela tinha acabado de fazer, tava novinho, não dava pra ela mudar tudo ali na hora. Então a gente trabalhou com cristal, né, que a selenita branca, ela vai ajudar ali, né, a restaurar a energia pra dormir, né, o quarto azul também, ele vai acalmar o mental pra gente conseguir dormir melhor. Então a gente trabalhou ali com cristal pra ajudar aquela criança. Ah, entendi. Bom, nós vamos então para o faturar no próximo bloco, a gente já volta com mais Bruna Andrade pra você com mais Feng Shui. A gente já volta. Saúde em Foco. Oferecimento. Elaine Pelogia. Estética e bem-estar. Vida vale. Sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto. Saúde e estética. Genoxidil. Super suplemento alimentar. Estúdio Júlia Graziella. Especialista em mechas, tratamento e corte. Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve-trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais. Falando que você escutou na noventa e nove FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo nove nove um três sete dois meia zero zero. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé. Você sabia que oitenta e dois por cento da população brasileira ouve rádio diariamente? A pesquisa Cantar e Bop confirmou. Rádio, uma paixão nacional. Vem pro rádio, você também. Bom dia para você que está chegando aqui. Bruna Andrade com Feng Shui, como ele pode favorecer ou não a nossa saúde. Muito bacana. Você aí do YouTube, Facebook, se inscreve. Você que está nos ouvindo, que quer assistir também. Logo, logo a Bruna vai falar sobre as pedras. Sobre os cristais. Então espero vocês nas nossas redes sociais. Tatiana Fedato, apresentadora. LinkedIn, Facebook, Spotify, Kawaii, TikTok. O que mais? Falta só sinal de morse, né? Todos os lugares a gente está. É só você procurar lá. Tem outros programas super legais também para você curtir com a gente. E sugestões aqui, manda para a gente. Manda inbox para mim, que eu sempre trago temas interessantes para a gente abordar aqui para você. Se você tiver pergunta, quem está ouvindo, manda para o nosso WhatsApp, 988-680-999 ou pelo YouTube aqui, certo? E já querendo agradecer já a minha cabeleireira, Júlia Graziella, que fica lá no Shopping Via Vale. Ju, gratidão pela parceria. Genoxidil, um super suplemento alimentar que tem me ajudado bastante. Nossa, é um bom esse suplemento, viu, gente? Elayne Pelogia, nossa parceira aqui, depilação, micropigmentação e cílios, que vem falar daqui a pouquinho sobre o trabalho dela. E Odonto Sakamoto também, nosso patrocinador e Vida Vale, Clínica Vida Vale aqui de Itaubaté. Gratidão a todos vocês. Então, vamos continuar com mais dicas. Vamos lá. Você falou que aconteceu o contrário também, né? Isso. E aí pode acontecer o contrário, né? Que é quando a pessoa tem, ela pode ser ansiosa, essas questões assim. E aí o elemento, as cores quentes que favorecem o elemento fogo, em excesso ali podem trazer um desequilíbrio. E aí já, né? A gente já pega aí nessa linha da questão dos elementos, né? As cores, elas vibram também os elementos, né? Os cinco elementos. Então, por exemplo, a cor vermelha vai vibrar o elemento fogo. Se a pessoa já é uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa, ela tem esse excesso, né? Do elemento fogo. Sim. Então, a gente tem que trabalhar ali um processo de equilíbrio, né? Porque ela precisa do elemento fogo pra ela ter vitalidade, pra ela ter atitude. Mas também ela precisa ter o equilíbrio dos outros elementos, pra que ela não fique com essas, com esses nervosismos, com essas ansiedades. E é, obviamente, né? Vamos falar aqui pra deixar claro que nenhum, nada substitui um tratamento médico, né? Claro. Todas essas técnicas, elas vão auxiliar, favorecer, né? E podem trabalhar junto com o tratamento tradicional, tá? Então, a pessoa tá fazendo um tratamento lá de ansiedade. Se ela trabalhar o equilíbrio do elemento fogo, né? No lar dela e nela, ela vai favorecer a cura dela, entendeu? Isso. Então, tem todas essas questões. E aí... Não, pode continuar. E aí, tem a questão dos desequilíbrios dos elementos, né? Então, a gente falou que tem as nove áreas do baguá, né? E elas se conectam com os elementos da natureza. Então, por exemplo, o elemento madeira, ele vai falar aí da família, né? Que é a nossa estrutura física. Mas também, quando a gente falar da saúde, ela vai falar da nossa estrutura óssea, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio do elemento madeira, geralmente a gente, em excesso, a gente pode ter tensão muscular, pode ter tensão nas articulações. E quando a gente tem falta do elemento madeira, a gente pode ter processos de doenças ósseas. Então, uma pessoa que tem algum problema ósseo, né? E ela já tá em tratamento médico. E a gente verifica, observa esse desequilíbrio. A gente pode trabalhar, né? O fortalecimento dessa pessoa no lar dela. Então, onde... Por exemplo, nesse caso, no lugar que ela mais fica, pode ser no escritório ou no quarto, a gente vai fortalecer ali o elemento madeira pra favorecer, né? Esse processo de cura dela. Ou a gente pode colocar um cristal, né? Tal como esses cristais que eu trouxe, desses cristais que eu trouxe aqui, né? A calcita ótica e a selinita branca, ela vai trazer essa estruturação, né? Esse fortalecimento da parte óssea. Então, a gente, por exemplo, a pessoa relata isso, né? A gente pode trabalhar esse cristal aí perto dela pra ajudar esse processo de cura, né? Mas coloca onde esses cristais? A gente vai colocar próximo aonde ela fica. Se a gente quer fortalecer naquele ambiente onde ela mais fica ali, né? Ah, tá. E aí, se ela querer algum pra ficar junto com ela, né? Aí a gente vai ver ali o melhor que... O melhor no sentido de equilibrar o corpo dela. Mas a selinita branca pode ser. Ela pode usar um... Um colarzinho, uma pulseirinha, né? Mas como a gente tá falando aqui do ambiente, né? Então a gente coloca no ambiente mesmo, né? Então, o tempo que ela mais passa ali é no quarto. Então a gente vai colocar ali próximo a ela no quarto, tá? E aí isso vai ajudar nesse processo de cura, né? Então, na questão do fogo, do elemento fogo, por exemplo. Essa questão do nervosismo, né? A questão da ansiedade, problemas de coração, né? Tudo isso tá ligado à questão do elemento fogo em excesso. A falta do elemento fogo pode trazer desânimo, apatia, né? Falta de realização, não se sente realizado. Não consegue concretizar as coisas. Começa as coisas e deixa pra lá, sabe? Aquela pessoa que tem aquela força pra começar e depois ela desiste. Então, e daí a gente consegue trabalhar também, né? Pra trazer esse equilíbrio aí, né? Através de... De acalmar, né? O elemento fogo ou ativar, né? A gente pode ativar com pedras também, né? Ou... E acalmar, a gente geralmente acalma com meditação no Feng Shui, tá? Então, no elemento fogo, a gente... Quando a pessoa tá com excesso, a gente acalma com meditação à luz da lua. E quando tá em falta, e mesmo assim a pedra não consegue... A pessoa não tem a possibilidade de comprar uma pedra ali, a gente faz a meditação à luz do sol, tá? Pra fortalecer essa energia do fogo na pessoa. Ou, né? Equilibrar ela aí. Entendi. Aí tem o fogo, tem também a terra. A terra tá ligada... Então, o fogo tá ligado à prosperidade, ao sucesso. A terra vai tá ligado aí à saúde e o relacionamento, né? O que é o que nutre a gente. Então, quando a gente tem um desequilíbrio de terra, a gente cria aí questões de digestão, né? Porque a nossa nutrição, a terra tá ligada à questão da nutrição do corpo. Então, problemas digestivos também está ligado quando a gente não consegue digerir emoções, né? Então, tudo isso vai trazer aí processos de desequilíbrio nessa parte da nossa digestão. E aí a gente consegue também equilibrar esse elemento terra com cristais. Que no caso é a jaspe marrom que eu trouxe ali. É uma pedra legal pra trazer esse equilíbrio, né? Pra ele... Ela fortalece o sistema digestivo, né? Ela traz essa nutrição que a gente precisa, que vem da terra, né? Aí o metal, que é o elemento metal, ele vai tá ligado à nossa criatividade. A área da criatividade do baguá e a área dos amigos, né? O metal, ele vem da terra, né? Então, ele também é um elemento que nutre, só que ele vai nutrir de um lado mais sutil. Então, ele vai tá ligado aos nossos pulmões, né? A nossa respiração. Então, quando a gente tem um desequilíbrio de elemento metal, né? A gente tem essas questões, esses desequilíbrios de pulmão. É a pneumonia, ou a pessoa sempre vive gripada. E a gente precisa também, né? Trazer esse equilíbrio aí pra gente, tá? E aí, nessa área, a gente pode trabalhar a esmeralda, que é uma pedra que traz essa nutrição nesse campo, né? Nessa região aqui do pulmão. A gente pode trabalhar também o quartzo verde, né? Que ele vai trazer essa cura ligada a esses órgãos aqui, tá? Então, o elemento metal traz esse desequilíbrio nessa região pulmonar. E o elemento água, ele vai trazer aí a questão do emocional, né? Do campo emocional. Então, excesso de água, a pessoa vai ficar aquela pessoa... Aquela desequilíbrio emocionalmente. Muito emotiva, muito sensível. É, muito sensível, né? E pouco elemento, a pessoa fica apática, fica fria, né? Não consegue demonstrar aí. Então, tem que trazer também esse equilíbrio, né? E aí, a pedra que ajuda aí, que eu trouxe, a Jade e a quartzo rosa, né? A Jade, ela vai trazer aí pra gente a alegria de viver. Então, aquela pessoa que tá melancólica, né? Você dá uma pedra à Jade, é tipo você dar um presente muito maravilhoso pra essa pessoa. É mesmo. Porque ela vai trazer, assim, sabe? Aquela vitalidade, aquela... Vai mostrar pra ela as habilidades e as virtudes que ela tem, sabe? Nossa, que legal. Então, é muito legal. E o quartzo rosa, ele vai trazer essa questão do amor incondicional, né? De trabalhar esse amor interno, que é o auto-amor, o amor próprio. Sim. Então, vai ajudar também nesses processos de desequilíbrios emocionais aí, tá? Que legal, muito bom. Porque eu sou muito, assim, eu não desconsidero o tratamento, né? O alopático e tal, mas eu sou assim, tudo que eu puder fazer pra não tomar remédio, eu faço. Sim, eu também. E muitas das vezes a gente tá com essa situação, deixa chegar, precisa tomar remédio porque não se cuidou antes, não se percebeu antes, né? Muita coisa que a gente percebe, a gente acha, ah, é coisa da minha cabeça, ah, é impressão minha, eu tô louca. Não. O seu corpo tá dizendo pra você o tempo todo. A gente tem que ficar ligado nisso, nessas percepções que a gente tem, né? Sim, com certeza. É, o que que a pessoa pode fazer em casa, assim, no trabalho, por exemplo, se ela não puder mudar, não posso mudar minha mesa de lugar, não posso mudar minha cama de lugar, o que que ela pode fazer? Na cozinha, por exemplo. Você não falou da cozinha, né? É verdade, a cozinha, a cozinha, ela sempre vai ser o coração da casa, né? Então, ela tá muito ligada à nossa saúde no geral. Porque quando a gente faz o alimento, é ali que vem a vibração, é que a gente vai se alimentar, né? O que a gente coloca no alimento é o que a gente vai nutrir também o nosso corpo, né? Como o pessoal no Ayurveda gosta de falar, que é a medicina indiana, a gente não se alimenta só de comida, né? A gente se alimenta de emoções, de sentimento, de energia também. Exatamente. Então, a gente precisa, quando a gente cozinha, a gente também tá colocando ali uma energia que vai nos nutrir. Sim. Então, a cozinha, ela já é um ambiente muito, assim, importante na questão da saúde. Então, ela sempre tem que estar bem organizada, né? O fogão sempre limpinho, né? A comida, quando você for fazer a comida, lembra disso. Lembra que você tá nutrindo o seu corpo com energia também, né? Então, nunca faça a comida com raiva, né? Ou brigando, né? Ou se você estiver ali triste demais. Porque as pessoas que vão comer, e você também, você vai se alimentar dessa energia também. É, porque o ato de cozinhar é alquimia total. Se transforma um produto, uma matéria-prima, numa outra coisa, né? Isso é alquimia, né? Exatamente. Então, é muito importante nesse sentido aí, você ter essa percepção, né? De lembrar, de fazer... Por isso que tem os antigos gostam de agradecer, né? Porque tem essa questão, né? De você fazer com alegria. Porque você vai estar comendo alegria, né? Se você fizer com raiva, com ódio, com tristeza, você vai estar se nutrindo desses sentimentos também. Existe aquela coisa assim, o dia que a pessoa acordou triste, por exemplo. Que cor que ela pode usar pra... Ou ela tá passando por um problema de saúde, ela precisa se manter bem, a cor influencia, né? Tem cores que ela precisa evitar? Sim. Então, assim, por exemplo, a pessoa tá com anemia, no meu caso. Estou com anemia, é aquela pedra, a primeira pedra ali. Não sei se você tá pegando, que é a hematita, tá pegando? Um pouquinho, tá. Então, ela é a hematita. Essa pedra, ela vai fortalecer, nutrir o nosso sangue. Então, se eu tô com um processo de anemia, e eu usar a hematita, ela ajuda a favorecer os glóbulos vermelhos, né? Então, ela é uma pedra ótima se eu tiver com anemia pra utilizar, né? Então, se eu tiver... Hoje eu acordei, nossa, sem ânimo nenhum pra fazer nada, né? Tô apática. Então, você pode usar um olho de tigre, né? Você pode usar uma pedra pirita, né? Então, você vai usar pedras que vão te trazer esse ânimo. Aí, cor. Você pode usar um laranja. O laranja, ele vai movimentar a sua energia. Então, se você acordou preguiçosa, sem ânimo pra realizar, né? As suas coisas. Você pode usar uma cor amarela. Você pode usar um vermelho, né? Então, eu vou usar o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um desequilíbrio de fogo, né? Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de ser a mais ativa, né? Então, eu uso uma cadeira vermelha pra trabalhar. Porque eu sei que isso vai me ajudar a trabalhar o elemento fogo. Pra mim, que já sou excesso de... Pouco fogo, na verdade, né? Sim. Então, eu tendo esse conhecimento, eu uso a cadeira vermelha pra me auxiliar ali. Claro. Muito bom. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. É pouquinho tempo, né? Dá vontade de desdobrar mais, de ficar mais aqui. Mas é só, assim, uma palinha, né? Pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo e quiser te procurar, quiser se informar. Onde que é? Qual é a rede social? Então, é espaçofengshui.com.br. O site, a rede social é arroba espaçofengshui no Instagram. E o YouTube, canal Espaço Feng Shui. E você coloca muitas dicas lá, né? Toda semana tem vídeo lá. Tem dicas, né? Que legal. É isso aí. Bom, eu quero agradecer muito você. Vocês estão ouvindo, assistindo, se tiver mais perguntas, mais dúvidas, manda pra mim ou pra Bruna, que a gente, de repente, traz você novamente, né? Pra falar mais sobre esse assunto tão interessante. Nós vamos faturar e no próximo bloco, a gente vai conversar com a Elaine Pelogia sobre estética e bem-estar. Agradeço muito você, Bruna. Viu? Entre em contato com a Bruna, que faz o meu trabalho de Feng Shui lá na minha casa, né? Já estamos começando e é sempre muito bom. Então, até o próximo bloco, a gente já volta. Tchau, tchau. Saúde em Foco Oferecimento Elaine Pelogia Estética e Bem-Estar Vida Vale Sua saúde, nossa prioridade Odonto Sakamoto Saúde e Estética Genoxidil Super Suplemento Alimentar Estúdio Júlia Graziella Especialista em mechas, tratamento e corte Um bom dia de verdade Começa assim Abro a janela pra amanhã entrar A família reunida A família reunida O meu café pendense Num instante eu vou preparar Hum, que delícia Café pendense Que gostoso que é Café pendense O gosto gostoso de tomar café Sua paixão pela aventura Sua paixão pela aventura o fez perder oito de suas nove vidas Agora, só mesmo encontrando a estrela dos desejos na Floresta Negra Pra restaurar as suas nove vidas Enfrente-me Venha ver na Mubicol O Gato de Botas 2 O Último Pedido Compre agora seu ingresso pelo site ou pelo app Mubicol O Gato de Botas 2 O Último Pedido Nas férias Mubicol Viva o cinema Bom dia, bom dia Continuando o nosso papo Estética e Bem-Estar agora Com a Elaine Pelógia Nossa parceira Que é daqui de Itaubaté Seja bem-vinda, Elaine Obrigada, Tati Bom dia Elaine, já sou candidata Elaine faz um tempo E agora falei Não, vou ter que trazer ela comigo Pra mim, né Pra gente poder manter essa parceria legal Já que você é tão Já que você me atende tão bem Com seus serviços de estética Elaine, fala um pouquinho Do seu trabalho Sim, na verdade Eu trabalho com a estética facial Sobrancelha E a parte corporal É depilação Isso Trabalho com cílios também Só que eu não faço atualmente A extensão de cílios Eu trabalho somente com o lash lifting Que é um trabalho natural Nos cílios mesmo Vamos desenvolver isso já Porque saúde, bem-estar, autoestima Tudo Quando a gente cuida do nosso corpo físico A gente tá colocando pra dentro Autoestima, amor próprio Mas não é só A parte Não é só o corpo Mente, emoção e tal Só que se a gente tá de bem com o nosso corpo Olha pro espelho E fica feliz com o que vê Ou vê que tá numa evolução Você coloca uma bomba de energia No seu espírito Que aí tudo flui Tudo fica E aí isso reverbera no seu trabalho Nas suas conquistas Pessoais e profissionais Vamos falar Desse lash Que você falou Que pra mim era uma surpresa Porque Quando você falou que faz Eu fui Na total confiança E eu jurava Que você ia colocar Os implantezinhos de fio E não O que é esse que você faz? Isso, na verdade O lash lifting Ele é um trabalho natural Nos cílios Onde não precisa Ser feito a manutenção Que a manutenção Com a extensão É de 15 em 15 dias E o lash lifting Ele tem um tempo maior De durabilidade Que é até 60 dias Então é um processo natural Nos cílios Que você pode estar usando o rímel Você pode estar lavando Utilizar Ir na praia Piscina É vida normal Não é um implante então Como que é o produto? Como que é que faz Acontece É feito É colocado um produto Nos cílios É acoplado Um moldezinho de silicone Na pálpebra E aí Curva os cílios Nesse moldezinho E passa o produto É onde vai dar Esse curvamento Tipo um gel fixador Que dura dois meses É um permanente Na verdade Então aí Ele é mais natural Pra quem não tem muito tempo De ficar Penteando os cílios Ou então tá indo Fazer manutenção Ou aquela coisa De cair Ficar aquele buraco É De dar aquela falha Nos cílios Então é indicado Esse procedimento Que aí ele faz aumentar O cílio Ele faz curvar Mas o volume Não aumenta Não Não dá volume Ele vai curvar Os cílios natural Porém Pra esse procedimento Tem que ter um cílio De médio Pra longo Pra dar o efeito Do curvado O meu Porque se for muito Pequenininho Aí não é indicado Realmente fazer Esse trabalho É não tem nem como Enrolar Porque você coloca O moldezinho O cílio vai por cima Isso Exatamente Entendi E aí eu fui Quando você me explicou Eu fui tão assim Na sua conta Confiança Vou lá fazer Não sei o que Que é Vou fazer E aí você falou Do natural E eu gostei muito mais Porque eu particularmente Eu não gosto Elane Daqueles cílios Que parecem postiços Quando eu vou Numa festa Numa maquiagem Uma maquiadora profissional Ela põe lá os cílios É uma situação Fica bonito O olhar fica aberto Mas eu gosto Dos cílios Sempre pequenininho Não gosto Daquela coisa grande E eu vejo Que a mulherada Gosta Eu não curto Eu gosto mais Da coisa mais natural E aí quando você me falou Eu me animei mais ainda E dois meses Dura Dois meses É de 45 dias A 60 dias Aí depende muito Dos cílios Da pessoa Porque tem cílios Que é grosso É pesado Então pode ser Que dure um pouquinho menos E quanta indicação Tem? Alergia por exemplo? Então Pra quem tem Problemas oculares É glaucoma Algum problema Um pouquinho assim Mais grave Não é indicado fazer Problema alérgico Quem usa lente Pode 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 Porque como é nos cílios naturais Então se caso ela coce muito o olho Não vai ter problema de cair De dar algum problema É que o pH dos produtos É que o pH dos produtos também É bem baixinho Então não danifica Não dá Não dá nenhum tipo de problema não E a gente fez lá Um procedimento de 40 minutos Eu acho É em torno de uma hora Uma hora E aí já sai de lá Com ele pronto E aí pode lavar Normal Vida normal 24 horas sem lavar Após o procedimento E depois disso Vida normal Eu só indico o rímel O uso do rímel Que faz com que ele Mantenha o curvadinho Dá aquele efeito mais bonito Ah Então nesse caso O rímel não é só pra Pra ficar bonito É porque ele realmente Dá uma potencializada Sim Estimula né O curvadinho dos cílios Ah Entendi Dá aquele efeito boneca É bem bonito E você faz só em cima Embaixo não né Só em cima Ah entendi Eu fiz gente Depois eu vou tirar uma foto Você dá uma olhadinha No meu Instagram lá Lindo É eu tô com Ai eu tô adorando Porque aqueles lá De muito Ai não Parece um Um leque Quem faz a extensão de cílios Já tá mais acostumada A cuidar Então é É indicado pra quem gosta mesmo Pra quem já tem um tempo maior Pra isso É Mas o leste também Tá conquistando o coração É Então Eu prefiro E sobre a micropigmentação Também é você que fez Na minha sobrancelha Você retocou esses dias Olha que maravilha Você tá no YouTube Vendo aí no Facebook Você deu uma escurecidinha Que eu pedi E tal Deu uma consertada Quais são as Os prós e os contras De se fazer Tem gente que não pode fazer micro Por exemplo Tem Tem sim Pessoas que tem diabetes É aconselhável não fazer Por conta da cicatrização Sim Exatamente Mas assim As pessoas que fazem uso de insulina De né Que daí já é um diabetes um pouquinho mais avançado É bom não fazer Tá É Do contrário Não tem Não tem Não tem Contra indicação Não 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 Tenho preparado antes Pra fazer Não Não tem Não tem Mas sabe o que eu percebi Da primeira vez que eu fiz lá em 2015 Demorou muito pra cicatrizar Porque eu não hidratava a minha pele É a falta de hidratação Eu falei pra você Sim Depois eu comecei a hidratar A gente faz uns 40 anos Depois a gente vai começando a se cuidar Porque eu não me cuidava muito não Sabe Aí eu comecei a me cuidar E aí eu comecei a passar hidratação Fazer hidratação Bastante no rosto E automaticamente na sobrancelha Aí quando eu fui fazer com você de novo Pra você corrigir É Cicatrizou muito rápido E agora semana passada Também não foi? Foi Não formou casquinha Nada Nem sangrou né Quando eu fui furar lá Cadê seu sangue Tatiana? Não tinha sangue É que na verdade Sai aquela linfazinha Conforme vai fazendo as fissuras na pele Sai aquela linfazinha Não pode escorrer o sangue né Se caso acontecer isso É porque a pessoa tá fazendo de forma Com a mão muito pesada Então tá atingindo a camada errada da pele E aí é onde tem que dar uma aliviada na mão No peso de mão né Entendi Mas querendo não tem que hidratar né Tem que hidratar Porque é um machucadinho É uma fissurinha que vai fazer ali Que vai precisar dar uma hidratada Pra ajudar a regenerar a pele É E manter aqueles fios né É Verdade E aí pra você que vai fazer a micro Aconselho dar uma hidratada antes de marcar Pra fazer Porque dá muito resultado depois Sim É bom lavar bem o rosto E sem maquiagem né E com a pele limpa Sem protetor solar É E o pós-micro é muito importante né Isso Quais são os cuidados? Pra manter a cor Pra tá mantendo esse pigmento dentro da pele Então os primeiros sete dias da hidratação é muito importante Né Daí tem que evitar sol Piscina Praia É 24 horas sem lavar também Após o procedimento E os cuidados é muito importante Porque assim A gente faz o nosso trabalho ali No nosso espaço Mas depois a cliente tem que cuidar pra Pra tá mantendo Pra chegar no resultado É Exatamente Porque senão depois não faz E fala Ah é Põe lá ela não Ela é ruim Não deu certo Sim Então sumiu tudo É Verdade Quais são os mitos e mitos Que você Chega lá As perguntas Que alguém fala E você fala Não Não é nada disso Ah eu Deve ouvir muita coisa Eu ouço muito da sobrancelha ficar muito escura O pessoal tem muito medo De ficar com aquela sobrancelha Que a pessoa fala Símbolo da Nike Né É O pessoal tem muito receio em relação a isso Ao desenho também Ficar muito grosso Uma coisa muito diferente Eu gosto de trabalhar bastante Com o que a pessoa tem O natural da pessoa Você vai pra linha mais do natural Inclusive eu que pedi pra você escurecer um pouquinho A minha Você ficou muito reticente Falou Ai Tati Não sei Vai ficar bom Não sei o que Medo de ficar Muito artificial Né Ai você escureceu na medida E eu tô super feliz com o resultado Sim Muito bom E a verdade é que fica lindo Né Que vale a pena investir Vale a pena Porque a sobrancelha é a moldura do nosso rosto Né Muda muito Muito E quem tem sobrancelha falhada Né A minha é falhada e torta Sim E aí você consertou Muito indicada a micro Na verdade Eu Eu Elayne Eu indico a micro Assim No último caso mesmo Né Porque dependendo Conforme a pessoa vai fazendo o design Vai deixando aquele tempinho Para os pelinhos crescerem Dá pra consertar a sobrancelha Dependendo do jeito que tá Se for uma sobrancelha muito fina Ou então é Com a camada A camada da cauda muito grossa É muito fina É muito curta Daí é indicado a micro Né Pra tá preenchendo aquele espaço Que ficou sem pelinho Certo Que coisas que chegam lá De mais de mito Assim O medo de ficar escuro demais O que mais É O pavo A minha mãe Por exemplo Morre de medo Ela tem Morre de vontade de fazer Mas tem medo de sentir dor Mas você passa uma anestesia Não é Sim Exatamente A micro Pigma na sala Não vai ser em dolor Uma dorzinha Você vai sentir Vai Mas aí Eu trabalho com anestésico Eu vou Conversando com a cliente Explicando O que vai acontecer O processo Todinho E acaba que A pessoa Aguenta Não é nada Não é nada Nós vamos para o próximo bloco Você vai ficar aqui Porque a gente vai falar mais Sobre bem-estar Estética e bem-estar Certo E a gente já volta Noventa e nove Noventa e nove Saúde em Foco Oferecimento Elaine Pelogia Estética e bem-estar Vida vale Sua saúde Nossa prioridade Odonto Sakamoto Saúde e estética Genoxidil Super suplemento alimentar Estúdio Júlia Graziella Especialista em mechas Tratamento e corte Atenção motoristas Após estudo técnico Para melhorar o trânsito Algumas vias da cidade Mudarão a partir de Vinte e oito de dezembro A avenida nove de julho Terá sentido invertido Para a praça da CTI As ruas Dino Bueno E Joaquim Távora Seguirão no sentido contrário Formando um binário O viaduto da Charles Schneider Será mão única sentido centro A alternativa para a região do shopping Será o viaduto torto Ou a rua Benjamin Constant Que dará acesso ao túnel Próximo ao Joaquim Zão Prefeitura de Taubaté Saúde em Foco Para você estar sempre bem informado Com conteúdo de qualidade Para melhorar a nossa vida Em todos os aspectos Lembrando que eu quero ouvir A sua sugestão Quero saber sobre O que você quer ouvir O que você quer saber A gente vai trazer aqui Pessoas interessantes Temas interessantes E a agenda A programação Do mês de janeiro Já está divulgada Lá no meu Instagram Tatiana Fedato No Instagram da rádio também Dá uma olhadinha lá Para você acompanhar Sempre em primeira mão Quem é que vem Aqui no nosso programa Vamos continuar Com a Elaine Pelogia Aqui de Taubaté Falando sobre micropigmentação Você falou que não faz A despigmentação Então Eu trabalho com a despigmentação Porém Eu removo Pequenos espaços Que eu trabalho Com eletrocautéreo Eu não trabalho Com laser Você trabalha com o que? Eletrocautéreo Que palavrão é esse mulher? É um aparelhinho Que você acopla Como se fosse uma agulha Mas não é uma agulha E ele vai queimando Vai dando pontinhos E vai queimando Ah, certo Então eu removo Pequenos espaços Da sobrancelha Você faz um realinhamento Você não tira todo Não Eu indico na verdade Quando a sobrancelha Está muito saturada Que no caso Aquela cor bem cinza Chumbado Cor de tatuagem mesmo Eu indico o laser Que aí já é um procedimento Mais eficaz Com assim Às vezes Dependendo do jeito Que está A sobrancelha Em uma sessão Já clareia bastante Entendi Então eu prefiro Aí já indicar direto O laser Mas você não faz o laser Não Mas você indica O processo Isso Entendi Perfeito Elane Sobre depilação Eu já uma vez Há muitos anos atrás Eu me depilava Num lugar Mal vontade Falava nesse lugar Mas eu não posso falar Mas dá vontade Para o povo não ir Que reaproveita a cera Que coisa Usa cera Jamais Antigamente era muito Era demais da conta E aí quando eu descobri Isso eu nunca mais voltei Na pessoa Porque ela Imagina Você não faz isso Que eu já vi Não Você usa a cera Tem uma cera Dois tipos de cera Não usa? Sim, dois tipos É a A Rolon Que é indicada Para fazer perna Depilação de perna Coxa E eu utilizo A cera quente A líquida Indicada para fazer Virilha Axilo Loboço Mas é tudo descartado É, você joga tudo fora Você não reaproveita Não peneira A gente que peneira a cera Reaprova Meu Deus do céu Antigamente era muito Era E a pessoa fala Que não, não Eu não faço Fazia assim Nossa senhora Tá Qual é o cuidado Que a pessoa tem que ter Antes de depilar? Então Quem tem pelo muito grosso Encravado É indicado esfoliar Pelo menos duas vezes por semana Porque ajuda bastante Abrir os poros A remoção daqueles pelos É mais fácil Aquela buchinha vegetal É ótima Para esfoliar É ótima E o esfoliar anticorporal Não o facial É, isso Porque aí o pH Um pouquinho mais alto Então é melhor Para penetrar na pele E assim Creme hidratante Pós a depilação É bom Quando não Após a depilação É bom não tomar Um banho muito quente Né Um banho morninho E a hidratação da pele Que é independente de qualquer coisa Tem que estar hidratada Né Mas faz diferença Quando você tem uma pele hidratada O pelo sai mais facilmente Não sai? E a depilação Com a cera E a depilação Com a gilete É Muda muito A estrutura do pelo Muda muito Engrossa, né? Sim Aí a pessoa Lembra até uma vez Que eu não consegui Agenda com você Ia pra praia Tive que ir na gilete Raspei Quando eu voltei pra você Doeu tanto Porque o pelo engrossa, né? Engrossa demais E às vezes até a passada mesmo Da cera Você tem que Acabar passando Duas ou mais vezes A camada de cera Pra poder conseguir remover Todos aqueles pelos, né? Então aonde acaba machucando Um pouquinho mais a pele Né? Então a dica é esfoliar antes Duas vezes por antes Assim, sempre esfoliar Sim, sim Com esfoliante corporal E a buchinha vegetal Hidratar E isso vai facilitar Na remoção Dos pelos Dos pelos Os poros, né? Ajuda a abrir os poros Pra facilitar a saída Dos pelos também E tem uma coisa Que você fez legal lá Que quando eu cheguei Você pegou Um paninho com álcool Eu não sei Alguma coisa assim Um papel eu não sei E você passou pela perna Pra tirar mesmo Todo o excesso Do que tivesse ali Pra higienizar mesmo, né? Tem gente que não faz isso não Não, é É legal Passar um lencinho Umedecido antes Pra remover impurezas Né? Sujeiras Porque a pele da gente Querendo ou não Com a poluição Com o contato, né? No ar Fica suja Então a gente remove Com o lencinho umedecido E depois uma loção Pré-depilação Ah, você passa o lencinho Depois você passa Isso Tem uma loção Que é pré-depilatória E tem a pós-depilatória Ah, sim Então é bacana Sempre utilizar Esses produtos Pra trabalhar a pele Já preparar ela Pra aquele procedimento E alergia As pessoas Com os depírolas Têm alergia? Tem gente que tem Mas alergia é do produto? Ou é do processo? Às vezes a cera Tem gente que tem Tem alergia a cera E não pode fazer depilação Então não entende Mas vai descobrir Na hora que fizer Exatamente E você faz Homem também? Faço Faz também Eu faço Na verdade É mais a parte Peito e costas Tá Né A parte masculina Sobrancelha também Pros homens que gostam De se cuidar A micro É Não só manutenção Você faz a micro Nos homens também? E o design também A remoção dos pelos A parar os pelinhos Né Que fica uma coisa Mais aparentável Você faz barba também? Neles? Barba não O maridão tá aqui Maridão depila? Não? Depila? Tudo? Peito? Perna? Tudo? Não só o peito Deus me livre Deve doer pra caramba Que pelo de homem é grosso Dói Dói É Hã? Ela não xinga Ela xinga Não pode chorar Os homens são moles Os homens são moles Desculpa aí Não aguenta nada Não aguenta nada Bom Quando Quando Que idade Já pode começar A depilar Se aconselha Adolescente Por exemplo 14 15 Não tem problema Depende muito da mãe Tem mãe que não deixa É Mas assim De cada A partir de 18 anos Vamos dizer assim Mas eu tenho clientes Adolescentes Com 12 13 16 anos Que já fazem Sobrancelha Olha só Comigo Mas a depilação Não Por enquanto Ainda não tem Maravilha É Que mais de mito Que você ouve lá Que chega sobre depilação Por exemplo A dor, né Não tem como passar Uma anestesia A dor Tem gente que trofre muito Porque depende muito De cada pessoa Tem pessoa Que é mais sensível Menos sensível Resistente à dor Eu já cheguei a fazer micro Sem usar anestésico A pessoa aguenta Aguenta Nossa senhora Então depende muito Eu sofro de tirar pelo Quando eu vou lá Pra você tirar só os pelinhos Eu já choro Eu já sofro É Então depende muito Da pessoa mesmo E na TPM também A gente É bom não depilar Quando tá de TPM Não é Porque a gente Fica muito sensível É Uns dois dias antes Da menstruação Fica bem sensível Depois não tanto Mas antes E uma dica legal também É quando for depilar Não passar hidratante antes Exatamente Porque mesmo que você passe Lá o lencinho Não remove Quanto menos Quanto mais facilitar o trabalho Melhor né Pra remoção do pelo Não é A perna Por exemplo Que a gente utiliza Cera Rolon Na hora de aplicar Aquela cera Se a pele tá muito oleosa Ou muito úmida Aquela cera Ela não Não acopla Né 100% na pele Então acaba que Não dando um resultado 100% Então a dica é Vai depilar Não vá de TPM Roubar Você vai sofrer Sem creme hidratante Sem óleo Sem óleo Perfeito E o que mais A princípio E os cuidados depois Né Elaine Isso Esfoliar É uma coisa assim É mais a hidratação mesmo Os cuidados com a hidratação Da pele Em relação a sobrancelha O protetor solar Também é muito importante Não só no rosto Mas usar na sobrancelha Também pra manter a cor Né E é Com os cuidados Muito bom Onde que a pessoa te acha? Eu fico aqui em Taubaté mesmo Aqui no centro Pertinho Aqui inclusive da rádio É bem pertinho É Fica na Coronel Marcones de Matos Número 46 Próximo à Praça do Rosário Instagram? Tem Instagram Facebook Qual é o nome? Arroba Elaine Pelogia E aí lá tem todas as fotinhos Dos procedimentos Tem dicas Tem o endereço WhatsApp Que legal Então atende homens, mulheres De segunda, sexta Das De terça a sábado Das oito Ou das nove Depende da agenda Até as dezenove horas Dezoito horas E aos sábados também Em torno de oito Nove horas Pra início Até duas Três horas A gente pode falar de preço? Poder Poder O Lash Lash Como é que chama? Lash 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 Que é a curvatura natural Do ciclo Quanto custa? O Lash 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 A partir desse mês de janeiro Eu vou estar tendo que Reajustar Infelizmente é Reajustar alguns valores Então o Lash 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 Ele está 80 reais Ah, está ótimo Sem manutenção Porque ele não tem a manutenção Então é só dar o prazo Do tempo do procedimento Pra refazer novamente A cada dois meses no caso Vai lá 80 conto Tá, beleza Exatamente Uma hora de procedimento Beleza A depilação? A depilação É Região virilha Por exemplo Virilha completa É 40 reais Virilha simples É 30 reais Os meus preços Eles não Eles Você não cobra caro Não Não Eu não Não cobro caro Porque assim Eu acho que a gente tem que Que prezar A qualidade Com certeza Mas a gente tem que ver O lado da pessoa Do cliente também A possibilidade De estar Tá indo De estar pagando Por um serviço Exatamente A gente sabe Que tá difícil Em relação ao financeiro Mas assim A gente se ajuda E acaba ajudando A pessoa também E você é muito Vamos só terminar no preço Então a depilação Geral Eu que faço Perna inteira Virilha Tiro uns pelinhos da testa Faço o buço Quanto que fica no total? Em torno de 100 reais 100 reais Olha que maravilha E a micro é quanto? A micro 280 280 E para a manutenção? O retoque O retoque Pra quem já tem micro E quer fazer o retoque É 120 reais O retoque E pra quem quer fazer Pela primeira vez? 280 280 Seus peços estão muito bons Não tenha vergonha De falar que você reajustou Porque tá ainda interessante É Não se desculpe por isso Muito bem É E mais algumas Algumas dicas para nós? Então Lá no meu espaço Pra quem quiser Tá conhecendo também Eu tenho alguns produtinhos De beleza Creminhos Perfumes Acessórios Maquiagem Então pra quem quiser conhecer também Ou tá adquirindo algum produto Já tem tudo lá E pra finalizar Pra fechar Uma coisa que eu reparei Que eu me tornei sua cliente Pela sua dedicação De explicar O que vai fazer Como é que é De não ter pressa Eu lembro que você fez a micro Pela primeira vez em mim Eu já vim com a micro Você foi só dar uma consertada Ou rearrumar E você ficava olhando Não, peraí Volta Tem um pelinho aqui Aí eu olhava Tá bom Não, tá bom Não Senta aí de novo Vou arrumar Então você ficou ali Você não deixou eu ir embora Enquanto você não Não entendesse que ficou bom E ali você me ganhou Porque eu vi o quanto você é dedicada Porque eu não tava enxergando E você enxergava um pelo E você tirou esse um pelo Que faz a diferença Então isso é comprometimento com o trabalho É porque a gente tá lidando ali Com a autoestima Da pessoa Com o rosto É uma coisa que vai ficar exposta Então é um trabalho assim Bem delicado Que pede muita atenção Você gostar Você amar o que você faz Eu amo o que eu faço É, dá pra sentir Né Então eu acho que tem que ser assim mesmo Isso A gente tem que se colocar no lugar da pessoa É Porque a gente como profissional Nós somos consumidoras também Exatamente Se a gente quer entregar A gente quer receber uma coisa boa Tem que dar primeiro uma coisa boa Dar e receber Com certeza Ai Elaine, que legal você aqui Gratidão aí pela parceria Ai, eu que agradeço Tô muito feliz de ser sua cliente Quero vir mais vezes Ah, olha só Pra quem não queria Ai, só você Eu não vou Morro de vergonha Tenho medo Não sei o que Não falei que ia ser um bate-papo Ia ser normal Mas você ajuda muito Ah, que bom Porque tem que ser natural, né É assim que chega pras pessoas Pra quem tá ouvindo e assistindo, né Com certeza Gratidão, viu Obrigada, Thay A você que tá aí no YouTube No Facebook No LinkedIn No Spotify No Kawai No TikTok Nossa Em todos os lugares Entre em contato Com esse trabalho dela Da Elaine E agradeço muito a sua presença Você que tá nos ouvindo Gratidão Você que tá nos vendo Gratidão Esperamos vocês No próximo sábado Que a gente vai falar Com o Odonto Sakamoto Sobre harmonização facial Muito legal Um programa dedicado Para tirar as dúvidas Sobre harmonização facial Querida Querida Gratidão Obrigada, Thay Espero que você volte Agora já perdeu o medo Tá, beleza Vai viciar Maravilha Muito grata Viu, Elaine Obrigada a todos Pelo carinho Um beijo a vocês Que estão assistindo Que estão ouvindo Fiquem agora com o programa Da Gleice Ellen E a gente volta No sábado que vem Beijo Tchau, tchau Tchau